Confira a operação Bota Fora do Diga Supermercados, bora aproveitar! Costelão gaúcho no clube, 16,99 o quilo. Assim bovino no clube, 21,98 o quilo. Alcatra com maminha em bifes no clube, 34,98 o quilo. Tocinho de barriga no clube, 13,49 o quilo. Corte mineiro no clube, 10,89 o quilo. Costelinha suína completa com pele no clube, 11,98 o quilo. Filé de peito de frango pacote congelado no clube, 15,89 o quilo. Coxa com sobrecoxa, pacote congelado no clube, 8,99 o quilo. Cadastre-se no clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta para atender a sua. Vem pro Diga!